Dirijo-me a si e à restante família com anseios de uma quadra e em especial este Natal, preenchido de muita alegria, felicidade e muita saúde. Bem sei que é um Natal particular, que temos que viver com segurança, que temos que, por ventura, abdicar desta proximidade física, mas é, sobretudo, por uma boa razão, pela razão da saúde dos nossos amigos, dos nossos familiares e, por isso, convido-o a reinventar esta alegria nesta quadra natalícia, na companhia daqueles que mais anseja, quer seja de proximidade, quer seja com algum distanciamento. É fundamental vivermos esta quadra de Natal, como dizia, com alegria, mas, sobretudo, em segurança. É possível vivermos o Natal com alegria, em segurança, em nossa casa e em óbitos em particular. E, por isso, termino com votos de enormes felicitações a si e à família, na expectativa de que o próximo Natal seja seguramente diferente, para melhores. Um bom Natal em segurança em casa e em segurança em outros.